E aí teve um vazamento, galera, no The Sims, e aí também, que confirma que cavalos estão chegando no jogo finalmente. Cara, imagina, assim, não joga The Sims, né? Joguei lá atrás, tudo, mas não joguei muito. E, cara, não tem cavalo até hoje no The Sims, os caras já botaram até Alien. Tem Harry Potter no bagulho. Ó, os cavalos não apareceram no The Sims desde a expansão patch no The Sims 3 em 2011. Mas os fãs estão ansiosos pra vir retornar. O próximo DLC, centrado em cavalos para o The Sims 4, aparentemente foi confirmado. Depois de um teaser oficial, convidou os jogadores a tomar as rédeas com capturas de tela e arte da capa vazando na Steam. A conta oficial do The Sims no Twitter compartilhou um pequeno vídeo teaser com imagens de tema ocidental que prometia uma expansão enraizada, convidando os jogadores a tomar as rédeas. Outro post dizia tonto com boas notícias em breve, como um link pra um trailer que deve estrear na quinta. E aí o povo viu vazamentos e tal, e que teriam cavalos no The Sims. Então, a galera aí do The Sims, que estão animados com cavalos no The Sims, a galera do The Sims é uma comunidade bem forte, né? E sofredora, né? Porque a EA explora muito eles. Mas, em breve, veremos se isso aí é realidade ou não.